A gente sempre está aqui na Sociedade Raianta e parabenizando o rei, Sr. Lívia e Smagia. Nós gostaríamos de pedir um pouquinho de resistência para vocês, porque é um dia único muito especial para a companhia de Cláudia que está aqui, e um dia muito especial para a história das festas de reis na nossa região. Vocês sabem que, aos poucos, as músicas das festas de reis estão desaparecendo. São poucas bandas, de mim está aqui também com a época do ano passado, são poucas bandas que hoje ainda buscam tocar no estilo de música para estar levando essa tradição tão bonita que é a nossa região, essa tradição tão bela, levando a todos os cantos dessa região. Então, a outra companhia de Cláudia que está aqui, juntamente na festa do rei, Sr. Lívia e Smagia, para lançar o seu QV, o QV que é o QV, é um QV que é um QV, somente com músicas de festa de reis. E para falar um pouquinho sobre esse QV, eu queria convidar a Margueri Diz, que participaram da banda, da companhia de Cláudia e também com esse projeto, então eu gostei que é Margueri que é o que é esse projeto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.